Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana. Vamos então para mais uma videoaula, né? Aprender sobre mais um assunto interessante, estudar em casa, né? Prestar bastante atenção nas orientações, nas explicações que a prova mesa vai passar através desse vídeo e que essa aula seja proveitosa, né? O que a prova deseja para vocês. Vamos lá saber sobre o que estudaremos? Olha só, turma, nossa aula é de linguagens e aí nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre entrevista. A gente já vem estudando aí sobre alguns tipos de textos jornalísticos, não é? A gente já via alguns gêneros pertencentes a esse grupo e já observamos aí as características desse tipo de texto e o quanto os textos jornalísticos, eles têm aí a importância ao trazer para as pessoas, para os leitores, para os ouvintes, não é? Para quem observa, assiste aí a televisão ou vê, né? Com frequência os sites de notícias, de reportagem também, quando utiliza a internet, o quanto a informação é importante nosso dia a dia. Então, os textos jornalísticos têm uma importância muito grande por nos trazer informações importantes para que a gente siga aí a nossa vida, né? Nos mantenha informados sobre o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente já vem estudando sobre alguns tipos de textos jornalísticos e hoje a gente vai estudar sobre mais um desses textos, que é a entrevista. Para começar, a gente colocou a imagem aí para a gente observar, não é? Essa mulher aí, ela está com um bloco, com uma caneta, fazendo provavelmente anotações e aparentemente num diálogo, numa conversa com essa outra mulher, não é? É assim que o processo de entrevista acontece. é um gênero textual, não é? É um texto pensado, não é? É um texto pensado, que segue um coteiro, mas assim se caracteriza de forma muito aparente a questão da oralidade nesse tipo de texto, porque as perguntas e as respostas para essas perguntas, elas acontecem aí utilizando a fala, utilizando a oralidade. E aí a gente volta fazendo aí uma pequena revisão na resposta para esta pergunta, que a gente já viu em vídeo-aulas anteriores, mas a Pró colocou aqui de novo, para que a gente aí possa refrescar, né? Relembrar e aí possa ativar a nossa memória, lembrando de coisas que a gente já ouviu falar, coisas que a gente já aprendeu. Você sabe o que são textos jornalísticos? Olha só. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Então a gente observa aí que uma das características principais dos textos jornalísticos é trazer informação. Então são textos informativos que trazem para a gente aí a narração, né? O contar dos fatos que estão acontecendo com a sociedade, com as pessoas, né? Nos momentos em que essa sociedade está vivendo. E a gente tem aí dentro do grupo dos textos jornalísticos vários gêneros textuais. A reportagem, a notícia, a entrevista, o artigo, a crônica, a coluna e também a resenha. A Procolorio aí de verde, né? Os gêneros textuais que nós já estudamos, pertencentes aí a um grupo dos textos jornalísticos. Que é a reportagem, a notícia e também a gente já estudou sobre resenha. Tanto a resenha no texto puro, mas também quando a resenha acontece através aí de outros textos jornalísticos, né? Uma reportagem, uma notícia. E hoje a gente vai estudar sobre esse outro gênero que é a entrevista. E aí é bem importante observar que a entrevista é um gênero que serve tanto para complementar outros textos, né? Outros gêneros textuais, como pode acontecer também de forma independente. E a nossa leitura do dia não poderia ser diferente. A Procolorio trouxe aí uma entrevista para a gente já começar a se familiarizar e observar a estrutura. E como esse tipo de texto, como esse gênero textual, ele é organizado. Então tem aí uma entrevista com o sítio do Picapau Amarelo, que foi postado em 30 de julho de 2015, pelo blog Fernando Fiusa. E aí a entrevista aí é com a Emília, a Marquesa de Rabicó. Vocês sabem por que a Emília recebeu esse nome? E quem é a Emília? E o que é o sítio do Picapau Amarelo? Olhem, só muitas perguntas, né? Perguntas aí são uma base para se começar uma entrevista. Vamos então para o texto? Olha só. A Pro colocou aí apenas um trecho dessa entrevista. No site onde a Pro pesquisou essa entrevista, tinha entrevista aí com vários personagens do sítio do Picapau Amarelo, não só para a Emília. Tinha entrevista com Narizinho, com Pedrinho, com o próprio Marques de Rabicó, com Dona Benta e com os outros personagens. A Pro trouxe aqui apenas um trecho, né? Não está a entrevista completa, está apenas um trecho da entrevista que foi feita aí com a Emília, com algumas perguntas e as respostas que foram dadas, né? Em seguimento às perguntas. Então vamos lá? Acompanhe a leitura aí junto com a Pro, né? Para a gente observar as informações que o texto faz para a gente. A revista então pergunta. Emília, conta para a gente como foi que você nasceu. Aí Emília responde. Apesar de todos já saberem como eu nasci, vou repetir mais uma vez. Eu nasci de uma saia velha de tia Anastácia. E nasci vazia. Só depois de nascida é que ela me encheu de pétalas de uma cheirosa flor cor de ouro que dá nos cantos. E serve para estupar travesseiros. Essa flor, para quem não sabe, é a Marcela. Hum, aí a revista faz outra pergunta. E você foi sempre assim, bonitinha? A Emília responde. Quem dera, quando eu nasci, tinha os olhos parados, como os de qualquer boneca boba. Dizem que eu era muito feia. Mas com o tempo, fui melhorando. Tia Anastácia e Narizinho foram dando um jeito aqui, outro ali. E agora eu sou assim, a boneca mais linda do mundo. E a revista novamente pergunta. E quando foi que você começou a falar? A Emília responde. Ah, foi graças a umas pílulas falantes que o doutor, cara de coruja, lá no reino das águas claras, me receitou. Pois só engoli e pronto. Virei a maior das faladeiras. E aí a revista pergunta novamente. Emília, quando foi que você se tornou marquesa? Emília responde. Sabe, eu adoro o título de marquesa, mas detesto ser casada com Rabicó. Narizinho foi quem me convenceu a casar com aquele porco com Milã. Disse que ele era um marquês que foi transformado em porco por uma fada amada. No dia em... E aí a entrevista continua, né? Com outras perguntas e também com outras respostas. A gente vem agora, né? Observar, analisar esse texto. A Pró colocou aí um trecho para que a gente perceba as características e a forma como esse gênero textual, ele é apresentado, né? A quem está lendo, no caso aí a gente. Nós somos agora os leitores dessa entrevista. E aí tem uma pergunta para a gente pensar. De qual tema trata a entrevista? A entrevista aí é sobre o quê? Nesse caso aí, né? O texto que a gente leu faz uma entrevista com uma personagem do sítio do Pica-Pau Amarelo, que no caso aí é a Emília. O tema aí é ela falando, ela contando, né? Fatos, acontecimentos da vida dela. Na entrevista aparecem perguntas. Para que servem? A gente observou que a estrutura do texto é basicamente perguntas e respostas. Então, a gente observa aí as perguntas como um fator, como um elemento, é muito importante da construção do texto da entrevista. Então, para que as perguntas servem? É através das perguntas, né? Que todo o enredo, que toda a construção do texto da entrevista vai se informar. Então, as perguntas são peças aí fundamentais para esse gênero textual. Então, é muito importante entender quais são as características e como esse gênero textual, ele é apresentado para nós. A entrevista é um gênero textual jornalístico, a gente já viu, não é? Não literário, veiculado nos meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros. A entrevista, ela pode estar presente aí, assim como outros textos jornalísticos, nos mais diferentes meios de comunicação. E ela pode se apresentar na forma escrita, impressa, como o texto que a gente acabou de ver, mas ela também pode estar relacionada apenas à oralidade, né? Num programa de entrevista, num jornal, né? Num entrevista aí que acontece no rádio, na televisão, num site da internet. Então, a gente observa aí que a entrevista é um gênero textual que pode aparecer escrito e também de forma oral. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, podendo ser, além de jornalística, uma entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, etc. Então, existem aí outros tipos de entrevista, não só entrevista relacionada aos textos jornalísticos. No caso das entrevistas de textos jornalísticos, elas vão trazer aí a narração ou conhecimento sobre determinado fato ou pessoa, né? E vão estar venculados aí aos textos jornalísticos e às formas como esses textos se apresentam aí nos diversos meios de comunicação. Mas as entrevistas, elas podem também, né? Com a função de trazer informações, elas serem estruturadas com outras intenções. Quando se pensa aí numa entrevista de emprego, numa entrevista psicológica, vão sendo feitas perguntas e aí vêm as respostas para as perguntas realizadas. Mas não com a intenção de trazer informação para um contexto, né? Para um todo, para um grupo de pessoas, mas para aquelas pessoas ou para aquela empresa ou para aquele profissional que está fazendo a entrevista. Então, existem aí outras formas da entrevista acontecer e isso vai ser, assim, configurado. A gente vai perceber as diferenças nas próprias perguntas que são feitas, né? A entrevista de cunho jornalístico vão ter tipos de perguntas diferentes das perguntas feitas numa entrevista de emprego, numa entrevista psicológica, em qualquer outro tipo de entrevista. As entrevistas, elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos. Por exemplo, a notícia e a reportagem. Então, é bom e bem comum, né? Principalmente na televisão ou então no rádio, a gente observar as entrevistas como complementos, né? De notícias e também de reportagens. Servindo, então, para complementar aquele fato que está sendo contado, que está sendo narrado, que está sendo informado através desses outros gêneros textuais que também fazem parte aí dos textos jornalísticos. Então, a entrevista, ela pode ser apresentada de forma isolada, temos a entrevista, ou também complementar outros textos como a notícia e a reportagem. Como a Pró já falou, né? As entrevistas, elas são marcadas pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado. Então, tem na entrevista o que faz a pergunta, que é o entrevistador, e o entrevistado, que é quem responde as perguntas. E é interessante a gente observar que a entrevista, ela acontece realmente, né? Marcada aí pela oralidade. Por mais que ela seja impressa, né? E que a gente visualize esse gênero textual de forma escrita, como que a gente viu aí anteriormente na entrevista com a Emília. Essas perguntas e essas respostas, elas foram dadas aí, elas foram feitas de forma oral. E aí, essa transcrição da fala é que serve aí para a produção do texto. Então, é comum aí o entrevistador utilizar gravadores ou mesmo anotar, tanto as perguntas que já vão estar anotadas antes, né? Da entrevista começar. E também as respostas que vão sendo dadas aí pelo entrevistado no decorrer da entrevista. Então, é comum, né? Haver a gravação com diversos tipos de aparelhos que possam proporcionar a gravação da fala, para que depois, não é? Essa parte oral, ela seja transcrita, né? Se escreva o que foi falado, para se transformar no texto escrito ou impresso aí da entrevista. E aí, quando a gente vai observar as características da entrevista, a gente percebe que esse tipo de texto, esse gênero textual, eles são textos informativos e ou opinativos. Então, existem aí a emissão da informação, mas também a emissão das opiniões. Porque quem fala, não é quem responde a determinada pergunta, vai responder aí colocando também a sua opinião em relação ao assunto, que vai estar sendo tratado ali no decorrer das perguntas, no decorrer da entrevista. Existe aí, né? Na formação, na construção desse gênero textual, a presença do entrevistador e do entrevistado. O entrevistador pode ser aí um repórter, um jornalista, ou mesmo um apresentador, né? De televisão. E o entrevistado vai ser aquela pessoa a quem as perguntas estão direcionadas. A pessoa que tem as informações necessárias, né? Para a construção do que quer ser passado através desse texto. E aí, existe uma mescla, quer dizer, uma mistura de linguagem formal e linguagem também informal. Por que existe essa mistura? Assim, quando o entrevistador, que é o jornalista, o repórter, né? Ele vai formular as perguntas da entrevista, ele vai utilizar uma linguagem formal, né? Uma linguagem apropriada até por conta da própria profissão que ele está exercendo e pela própria construção, né? Do texto que exigem aí uma linguagem formal. Mas as respostas dadas vai depender muito da pessoa que está sendo entrevistada. Então, dependendo da pessoa que está sendo entrevistada, as respostas podem vir também numa linguagem formal, assim como foi perguntado, ou a linguagem informal. Depende aí do contexto e do tipo de linguagem que o entrevistado costuma utilizar. E aí, é uma linguagem dialógica e oral. Dialógica porque acontece aí esse diálogo, né? Esse debate onde as ideias do entrevistador e do entrevistado vão entrar aí, ó, em debate, em pode haver concordância ou não haver concordância. Mas o que vai predominar ali é o diálogo entre esses dois integrantes, né? Do processo de comunicação através aí da entrevista. E isso acontecendo de forma oral. Pelo menos num primeiro momento. Mesmo que a entrevista seja transcrita, seja aí passada através dos textos, né? Ela acontece aí de forma oral. E aí existem marcas do discurso direto e também da subjetividade. Quando a profala aí marcas do discurso direto, porque podem haver entrevistas aí em que a fala seja transcrita de forma indireta, né? A resposta seja colocada de forma indireta. Mas, normalmente, as entrevistas apresentam a fala do entrevistado na íntegra. Com todas as palavras, com toda a pontuação, com todo o contexto que o entrevistado respondeu. Então, existem aí, inclusive, a opinião que pode estar concordando ou não concordando com o assunto, né? Tratado. Mas, vai existir aí a subjetividade também, a fala transcrita da forma como o entrevistado falou. Da forma como o entrevistado oralizou. É por isso até a importância, né? Enquanto fazer a entrevista, ver aí a gravação, né? Ou a anotação de tudo que foi falado. Palavra por palavra, vírgula por vírgula, para que a fala realmente esteja ali, ó, certinha, né? Condizente com aquilo que foi respondido pelo entrevistado ou entrevistada. E aí, quando a gente pensa na estrutura da entrevista, né? A gente está falando aí de oralização, da importância da fala para a construção desse texto. Mas, a estrutura da entrevista, enquanto o texto escrito, né? Compreende aí três momentos. Uma introdução, que pode aparecer ou não, mas a introdução é algo importante, porque vai compreender ali um resumo do conteúdo, do assunto, em que vai ser tratado, né? As perguntas e respostas. E aí, a parte principal, que são as perguntas do entrevistador ou entrevistadores, e as respostas do entrevistado ou entrevistados. Então, essa parte aí é a parte crucial, a mais importante dentro do contexto, dentro da estrutura da entrevista. Mas, além da introdução, além das perguntas e respostas, é muito importante que a entrevista tenha uma conclusão. Principalmente, se a entrevista vai tratar da emissão de opinião sobre determinado assunto. Então, é importante ali haver uma conclusão diante do que foi perguntado e do que foi respondido. A entrevista, ela pode ser precedida por um título e, por vezes, por um subtítulo. Então, o título pode estar presente na entrevista e, necessariamente, se houver, né? Também um subtítulo, né? Que vai complementar as informações trazidas aí pelo título da entrevista. É muito importante aí, ó, assim como nos outros gêneros textuais jornalísticos, em qualquer outro gênero textual, a utilização correta da pontuação. Porque a pontuação na linguagem, ela funciona como uma espécie de sinalização, guiando e organizando o texto a ser lido. Na oralização, na fala, é fácil a gente identificar uma pergunta. Mas, para quem vai ler a pergunta, não é? Por exemplo, não é necessário que a gente enxergue, que a gente veja ali o ponto de interrogação? Olha, com certeza, não é? O ponto de interrogação é uma característica ali crucial na formação de uma pergunta, de uma frase que está levando ali a informação de pergunta para alguém. Então, não só na oralização, mas na construção do texto escrito, né? Várias pontuações são utilizadas na entrevista e elas são necessárias, sim, tanto para a oralização quanto para a produção do texto. No texto, os sinais vão dar ritmo, fluidez e também vão evitar confusão. O texto mal pontuado se torna inteligível, não é possível compreender as ideias do texto. A gente sabe aí que a pontuação ajuda na compreensão, no entendimento da informação que qualquer tipo de texto queira passar. E aí, a própria parou... Mônica! A própria parou aqui um vídeo, né? Você parou um vídeo para a gente assistir um vídeo sobre entrevista. E a gente vai observar o vídeo agora com bastante atenção. Mônica! Interessante, não é? A gente observar esse texto, apesar de não ter fala, né? A gente observar a intenção aí da informação ser passada através desse texto Que aborda justamente a ação do perguntar e do responder Uma ação aí tão importante para que a entrevista aconteça O que a gente percebe? Que o entrevistador faz a pergunta Mas a entrevistada não tem tempo para dar a sua resposta Assim que ela começa a falar a sua resposta O entrevistador já faz outra pergunta E aí esse processo, esse diálogo, né? Que acontece entre o entrevistador e o entrevistado é muito importante Porque a construção do texto em si, temporal, quanto escrito Depende de tudo que vai ser falado Então é importante o que o entrevistador fala? Sim, é importante Mas também é importante estar atento aí Às respostas que são dadas pelo entrevistado E aí quando a gente organiza uma entrevista É muito importante escolher o tema E aí quem é o entrevistado, o entrevistador Se atentar a esse tema em relação a informações Estudar esse tema A entrevista pode ser um texto utilizado para dar consistência a um outro trabalho Ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa Então a entrevista pode aparecer de forma isolada, não é? Para passar informações, né? Ou para complementar aí outros gêneros textuais Para trazer mais informações relacionadas na produção de outros textos também Mas a gente observa que o entrevistador Ele deve, ao escolher o tema Se apropriar das informações relacionadas a esse tema Ele vai ter que elaborar perguntas Ele vai ter que propor perguntas Então é muito importante que ele saiba sobre o que ele está entrevistando Seja a entrevista sobre a vida de alguém Ou sobre determinado assunto É muito importante que o entrevistador tenha informações a respeito do tema E aí esse conhecimento e essa escolha do tema Vai levar aí à elaboração de um roteiro O roteiro tem um objetivo claro E é apresentado em formas de perguntas Não é pelo fato da entrevista ocorrer de forma oral Onde as perguntas vão sendo feitas E as respostas vão partindo aí do entrevistado Que as perguntas precisam sair de forma aleatória De forma desorganizada A partir do estudo do tema Do conhecimento sobre o tema A ser direcionado como o tema da entrevista O entrevistador precisa elaborar um roteiro Anotar as perguntas Para que isso aconteça aí de forma organizada O conhecimento do tema também é importante Porque a partir das respostas dadas Outras perguntas podem surgir Outras dúvidas podem surgir E quando o entrevistado conhece o tema Ele tem aí a possibilidade De no momento ali da oralização das perguntas Que já foram feitas Elaborar outras perguntas E aí existe a condição de título O título da entrevista O título norteará melhor o objetivo Delimitando o tema proposto Bem como incentivará o leitor A sua leitura A gente já viu aí Qual a importância do título Tanto na notícia quanto na reportagem Quando aí A entrevista apresenta um título Ela tende aí a chamar a atenção do leitor Além de já Proporcionar ao leitor da entrevista Sobre qual assunto Aquele texto vai tratar Qual informação aquele texto vai trazer E é muito importante a revisão Depois de oralizar De capitais Perguntas e respostas Seja anotada ou gravada Depois de formatar Todas aquelas falas no texto É importante aí Que exista a revisão Daquilo que está sendo escrito E organizado A parte final É tão importante Quanto a inicial Então se é importante Conhecermos o tema E produzir todo o roteiro É muito importante também A construção do texto A partir dos resultados Que foram aí obtidos Com as perguntas E com as respostas Da entrevista E aí chegou a hora Da gente colocar em prática Um pouquinho aí A entrevista A PRO vai dar uma de repórter E vai agora te entrevistar Certo? A PRO colocou aí Organizou um roteiro Com algumas perguntas Para serem feitas E eu vou fazendo as perguntas E você pode ir aí Mesmo que eu não esteja te ouvindo Mas você vai oralizando As respostas aí Para a gente treinar um pouquinho Certo? Então eu agora sou a repórter Numa entrevista exclusiva E vou te entrevistar Tá bom? Eu pergunto E você me responde Vamos lá? Olha só Estamos aqui Para uma entrevista exclusiva Com um aluno Ou aluna aí Do quinto ano De Feira de Santana E eu vou agora A PRO vai nessa Fazer algumas perguntas Para ele ou ela responder Vamos lá? Primeiro Apresente-se Qual é o seu nome completo E a sua idade? Muito bem Prazer em conhecer O que mais gosta Na sua aparência? E o que é que você De repente mudaria? Ótimo Vamos para outra pergunta Qual foi aí O seu maior mico? Todo mundo pagou Algum mico aí Em algum dia aí na vida Mas qual foi o seu maior mico? Eita Meu Deus Vamos lá O que é que deixa você Com raiva? Pronto Respondeu? A gente continua Com a nossa entrevista exclusiva Qual é a sua maior qualidade? Qual é a sua maior qualidade? E qual é o seu pior defeito? Qualidade é fácil de falar Defeito que ninguém quer, né? Mas vamos aí revelar Pronto Responderam? A gente continua Olha só A nossa próxima pergunta Todo mundo quer saber Você pratica esportes? Que pratica Ou que não pratica Mas qual é o seu esporte favorito? Ótimo Agora eu vou te perguntar O que é que você Mais gosta de comer? Hum Isso é bom Vamos para a próxima pergunta Se você fosse um animal Qual animal você seria? Pronto E aí eu aprotei mais uma pergunta Viu? Ainda não acabou a nossa entrevista O que você considera importante Numa amizade? Existem aí várias coisas importantes Mas tem um aí Que você considera Mais importante Qual é? Ótimo E agora a gente vai Enfim Para a nossa última pergunta O que é que você faz Para melhorar o mundo? Reclamar do mundo, né? É muito fácil Todo mundo faz um pouquinho Mas o que a gente faz aí Para tornar o mundo melhor? Ótimo Muito obrigada Viu? Por sua entrevista Por suas respostas Se eu estivesse te ouvindo Nesse momento Estaria aí conhecendo Um pouquinho mais de você Mas eu não posso te ouvir Ficar aí só a reflexão E a brincadeira De como é que a entrevista acontece Entre o entrevistador Que nesse caso aí foi eu A prova Vanessa E você que foi o meu entrevistado Ou entrevistada de hoje Tá bom? E aí a nossa aula Nossa videoaula Sobre entrevista Termina por aqui Agora é com você Anotem aí Tudo que acharam interessante Sobre esse gênero textual E pensem aí Elaborem aí Você foi o entrevistado Ou entrevistada agora Mas você também pode ser O entrevistador Ou entrevistadora Escolha alguém aí Na sua casa Ou alguém que está aí Perto de você Pense num tema Elabore perguntas Anote as respostas E produza aí Um texto de entrevista Não é com alguém aí Da sua casa Fica a dica Tá certo? Ó Preste atenção na atividade Que é a sua pró Ou o seu professor Preparou a partir aí Dessa videoaula E tchau E o turma A gente se encontra Num próximo momento Tchau 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 Tchau